Boa noite, Milito. Eu queria que você analisasse esse jogo. O empate em casa sempre é ruim, né? O Atlético desperdiça pontos aqui perto do seu torcedor. O que você acha que o Atlético não fez de tão bom nesse jogo? O que poderia ter sido melhor para sair com a vitória aqui hoje contra o Bahia? Podíamos jogar melhor. O que poderia ter sido melhor para... Ah, não, o que eu tenho para... Quer dizer sobre o partido, que jogamos um muito bom partido. Adelante tínhamos um equipe com bons jogadores, com uma boa organização. E penso que jogamos um bom jogo. Uma pena o resultado. Sobretudo aqui em casa. Todos os jogos jogamos para ganhar, mas mais em casa com a nossa aficiência. Nos colocamos por dentro. E aí chegou a essa acção, a única acção de ataque da segunda parte de Bahia. E se tornou um gol. Mas o protagonismo, o comportamento do equipe, de jogar, de pressionar, de jogar todo o tempo, um contra um contra um, em todo o campo, e, ademais, em mitad de campo. Não é fácil. E o fizemos muito, muito bem. Muito, muito bem. Depois, como falamos sempre, nos durou muito pouco o 1-0, porque rapidamente conseguiram o empate. Se esse processo de 1-0 se tivesse estendido mais, provavelmente tínhamos encontrado melhores opções para atacar. Se tivesse aberto o jogo, o partido. E, mas com o empate, a sensação era que eles estavam conformes. E não, fomos buscar todo o tempo. Desde o primeiro minuto até o final. Tivemos nossas situações de gol para poder ganhar o partido. Mas o comportamento do equipe foi muito bom. A única pena é o resultado, porque considero que foi injusto, que Oggi, Atlético, mereceu a vitória.